e nós estamos aí com o compadre Sandro Oliveira, ele que vamos estar animando um grande fandango hoje aí no CTG Palagaldera, mas primeiramente eu quero dar as boas-vindas aí ao Sandro, a piazada que tão chegando nesse momento, meu cordial boa tarde meu amigo Sandro, seja bem-vindo aos microfones da Rádio Fatos do Causos e Gaitaços. Boa tarde Darcy, boa tarde ouvintes da Rádio Fatos, satisfação enorme tá com você e a satisfação enorme, ainda maior ainda de encontrar nosso grande amigo Agildo, o rei do baile aqui né, o homem que faz os melhores fandangos da região e com certeza hoje à noite não vai ser diferente lá no Palagaldera com Sandro Oliveira e Querência Amada, ele falou vamos lá na rádio, falei mas é na hora encontrar o nosso grande amigo Darcy e poder mandar o nosso chasque aí para os amigos da Rádio Fatos, trouxe um dos acordionistas, o Querência Amada, o grupo que me acompanha tem, trouxe o Cristiano, trouxe o motorista para fazer uma pandereada para fazer um ao vivo que de gai que violão para lembrar o tempo antigo, mas a noite o pessoal que chega no fandango vai ter com certeza uma das maiores estruturas de sonorização, um painel super painel do LED e um tranco velho bem do Rio Grande lá no Palagaldera. Vai ser de estar em Varas Ribeira não, Sandro? Vai ser de levantar a serração. Anda, pesado, vou cordial, boa tarde também, vai dar uma boa tarde, hein? Boa tarde, Darcy, satisfação estar aqui no teu programa, agradecemos a oportunidade, hein? Muito bem, muito bem, o outro companheiro quer dar uma boa tarde e meu amigo, só pra eu cheguei. Boa tarde, boa tarde pra todos, hein? Anda, boa tarde pra todo mundo. Sandro, o que que vai na abertura do programa aí, amor? Mas é um prazer, já que nós temos na terra do Chote de Vereda, o sucesso São Oliveira, que tem certeza que todo mundo aqui do Pião conhece o Chapéu da Valarga. E já vamos se preparando, rodando as cadeiras aí na sala, né? Pra dar uma aquecida que de noite a coisa vai ser lá pelo Palagaldera, a partir das onze e da noite, escordando o morronga por lá. Agora nós vamos contar a história do Chapéu da Valarga. Essa história aconteceu comigo, parceiro. A véia me agarrou e agora não me larga. A véia se grudou no meu chapéu da Valarga. A véia me agarrou e agora não me larga. A véia se grudou no meu chapéu da Valarga. A véia foi chegando e achou meu chapéu bem grande. E você se fora só pode ter vindo lá do Rio Grande, gente. Eu pensei comigo mesmo, tenho muito pra contar. Eu sou cria do Rio Grande, mas moro no Paraná. A véia me agarrou e agora não me larga. A véia se grudou no meu chapéu de Valarga. Não puxe muito que tu me derruba o chapéu, gente. A véia! Uma mocinha moderna queria dançar o creu, mas ela se apavorou do tamanho do meu chapéu. Glorinha, tu não te assustas e nem fica apavorada. Eu falei do vindo dela, negrinha, mas engraçada. A véia me agarrou e agora não me larga. A véia se grudou no meu chapéu de Valarga. A véia me agarrou e agora não me larga. A véia se grudou no meu chapéu de Valarga. Aqui com nós não tem negócio de grão, gente. É um magualismo, veio lã. Nas cidades dos Aroeiras, Severina e a terra da calça. Apoia! E a véia foi se abrindo no deitão de destas horas. Me falam desse jeito. Cheguei aqui de carona. Foi se atirando por cima e voltou teu carreiro mora. Se eu gostei do teu chapéu e do toque desta cordeira. A véia me agarrou e agora não me larga. A véia se grudou no meu chapéu dela larga. A véia me agarrou e agora não me larga. A véia se grudou no meu chapéu dela larga. A véia me agarrou e agora não me larga. A véia se grudou no meu chapéu dela larga. A véia me agarrou e agora não me larga. A véia se grudou no meu chapéu do meu chapéu. A véia me agarrou e agora não me larga. A véia me agarrou e agora não me agarrou. A véia me agarrou e agora não me larga. A véia se grudou no meu chapéu de Campeiro é uma marca, é a Bagualata, a marca é o chapéu da Valerica. É isso então, comparecendo. Hoje a partir das 23 horas o povão aí dos interiores, desse pinhão reiro, outras queirense. O povo pode ir chegando ali pras 10 horas da noite e a casa já abre o CTG, né? E o povo já pode ir chegando, pegando sua mesa, se ajeitando por ali, né? Esquentando, tomando um trago já pra firmar o pulso e já se preparando, se aquecendo pras 11 horas dançar uma vaneira e um shot bem do Rio Grande com o Santo Oliveira e queirense a mara. Aí é bonito e vai até quase clarear o dia mais ou menos, o Fandango, né? Só tem hora pra começar, hora pra parar não tem. Não tem. Porque teve no povo, né? Ah, Sandro Alvec, hoje não é isso, sempre acertando, trazendo grandes apresentações aí, grandes artistas aí pra apresentar os grandes bailões aí no CTG Palagal Neto. É isso? Então vocês aí, contato pra show, é só entrar em contato aí pelas páginas aí das redes sociais? Sim, pelas redes sociais aí que vai encontrar aí os telefones do cantor São Oliveira e aqueles amigos aí de uma comunidade, da feitura, pessoal que tá aí e não tiver o contato, também podem entrar em contato com o seu ajudo aqui na região, que o homem velho que passa pra nós. é o... como é que ele lançou um bordão, ele já tá acontecendo por aqui, é o velho agildo, né? É o velho agildo, né? Ele não é velho, você olha como é que ele... é, tá igual o velho milongueiro, né? O velho milongueiro, quando ele botou, ele falou pro santo, ele é saudoso agora, é muito meu amigo, ele falou, eu quando coloquei o meu nome, o velho milongueiro, eu tinha 30 anos, daí eu chegava no lugar, eu não era velho, daí eu queria ser o velho milongueiro e eu não era o velho milongueiro, os caras falavam, você não é velho, como é que... daí estourou o disco, daí os caras chamavam, assim, chegavam no lugar e as pessoas reclamavam, mas você não é velho, mas na rádio é uma música do velho milongueiro, ele chegava, chegava num cara de 35 anos, daí ele... daí a última vez que eu falei antes dele morrer, ele tava com 82 anos, daí ele falou assim pra mim, agora hoje eu sou o velho milongueiro. Eu tenho a casa de velho, mas o espírito é de 30. Então, mas é, mas o agil também não é tão velho assim, porque é velho, mas ainda tá famoso o apelido pelo jeito, né? Que dúvida, que dúvida, que dúvida, não? Com a Marineca aí lá de laje de Santa Catarina, tá dizendo aí, se a pé é que é aquela do Piazinho lá do teu Pia, anda, Sandro, velho, essa vai ser só no CTG, mas a Neca não vai poder vir lá de laje de Santa Catarina, um pedacinho. Um pedacinho. Um pedacinho. Aleluia! Quero te conhecer e saber quem tu é. Eu sou guitareiro, gaiteiro e cantor. Minha mãe me falou que meu pai é o senhor. Não bloqueie a Guri, senão eu já me zango. O senhor namorando e amando o Fandango. E com a família disso, olha o que aconteceu. Nada disso, Guri, tu não é filho meu. Eu florei a Guri, eu florei a cordeona, tu toca também. São Guri bonito, tô cantando bem. Eu pontei a guitarra, tu também pontei. Eu puxo e puti traga a arte na leia. Eu vivo no mundo, sou meio andarilho. Eu gosto da estrada, assuma teu filho. Essa música tá chegando em 13 milhões de visualizações no YouTube. Show de bola, né? É, tá entre as cinco. Busca que tem mais visualização no YouTube. No YouTube. Gaúchas de momento. Assuma teu filho. Tem um chorão também, né? Chorão? Chorão. Um pedacinho do chorão aí também. Santo. Que tal nós fazermos um churrasco? Que tal nós imprimos as cadeiras? Só se tu levar a galinha. Que tal nós impar o pandango? O cara também sem petróleo. Que tal nós imprimos teu carrão? Agora que é o cara. Esse cara é um baita chorão. Nunca quer pagar nada e que tá no meio. Esse cara é um baita chorão. Nunca quer pagar nada e que tá no meio. O chorão e o piazinho ficam lá no CTG, tá? Isso no CTG. Esse cara lá não vieram juntos. Ficaram lá. Então quem... O pessoal tem a noite e vão pra lá que o chorão tá lá. Esperando. Eu não trouxe ele aqui, senão ele ia pedir alguma coisa pra ti aqui. E quem quiser conhecer o piazinho também pode ir lá. É, vai lá. Vai lá também. Então tá certo. O piazinho envelheceu um pouco, mas ele tá lá. É, tá certo. Hoje no CTG Pala Galdério, Santo Oliveira e Grupo Querenciamada. Aparecido às 23 horas. Mas chegue às 10 da noite, pessoal. Chega às 10 que vocês vão garantir o lugar. E o CTG... Abre às 10, né? Abre a portaria, 10. Os quebradinhos, tá aberto a portaria. O pessoal pode chegar, se ajeitando. Que quando começar o fandango, o pessoal já tá ali, já dá pra sair queimando um shotter na sala. Já dá pra ir tomando um gole, dar uma aquecida no suropeito. E assim, já tá gelada. Com certeza. Tá gelada e tem umas coisas quentes também lá. Esquentado o rei do vídeo. Com o Padre Zé Azul Machado, eu digo pro Sandro Sapeca, que é o Cachorro Baio. Não, não é? O Cachorro Baio é outro sucesso. Nossa, essa não vai sair agora, Gui. Não, não vai sair agora. Mas fica lá pro bailão, Gui. No bailão. O Cachorro Baio é outro sucesso no Oliveira, hein? Isso. Olha, os ouvintes estão pedindo muitas marcas. Aí a gente sabe que também vocês vão ter que organizar lá no Zoom, lá da hora de lado, a tudo, né, Sandro? A gente agradece aí a vinda de vocês aí, né? Você vai fazer mais uma marca aí a saireira de hoje. Ficamos muito gratos aí. Mais uma ou duas aí. Vamos fazer um sucesso do Sandro Ligeira. Essa música tem a participação do Jundi e dos Bonarques. Uma das participações que o Dom Jundi participou em vários trabalhos meus e eu participei também do dele. Que é a homenagem, né? A gurizada do Bigode Grosso. Vamos fazer um pupurri aqui. Nem dá pra tocar um... Essa música aí foi feita por... Homenagem pro Jundi. Homenagem pro Jundi. Essa música é sucesso. É sucesso. A bandeira pros bigodes. Vamos fazer, depois nós entendemos. Vamos fazer um misturadão aqui do sucesso do Sandro Ligeira. Oi, senhora. Alô, que vamo, moçada. Alô, ia. Alô, ranando ao banco, moçada. É só vai pra tudo, gurizada. É hoje, a partir das 23 horas. CTG, fala, Galdério do Pinheiro. É só vai pra tudo, gurizada, que a palavra ainda tá no fio do bigode. Vamos segurando, dá esse véio. Galdério do sossega, não requebre aqui, não pode. Porque tá chegando agora a bandeira pros bigode. Galdério do sossega, não requebre aqui, não pode. Porque tá chegando agora a bandeira pros bigode. Puxa a cadeira, galdério, tá aqui sentado. O amor relembro passado, do tempo lavou a volta. Me faça um tranco bem móvel na cadevaneira. Sem assado e quebradeira, quanto mais simples, melhor. Me faça um tranco bem móvel na cadevaneira. Sem assado e quebradeira, quanto mais simples, melhor. Galdério do sossega, não requebre aqui, não pode. Porque tá chegando agora a bandeira pros bigode. Galdério do sossega, não requebre aqui, não pode. Porque tá chegando agora a bandeira pros bigode. E agora vamos trazer um pedacinho da bandeira. Boa, pessoal, Indiada! É, Maricaboa, música nova do Santo Oliveira aí, moçada! Fuiá! Vou pra bailantar no fundo do acampamento Tô cem por cento pra dançar uma maneira Das bigunhura que agrada garruxada Deixem a caiada no estilo da fronteira E eu vou palhando a gloria lá num canto E eu não sou santo, saio chorando no ouvido Já me entreveio, saio firme no balanço Pra te ligar, se eu ficar bem mais divertido Já me entreveio, saio firme no balanço Pra te ligar, se eu ficar bem mais divertido Maneira boa pra se dançar Desse compaço ou até o dia clarear Toca gaiteiro, não pare agora Se tem maneira boa pra terminar, não tem hora Maneira boa pra se dançar Desse compaço ou até o dia clarear Toca gaiteiro, não quer Tem maneira boa pra terminar, não tem hora E o pedacinho do Eu quero o gaita gaiteiro Vamos se atracar Chega de barulho, chega de paulada Quero ouvir a gaita chorar na madrugada Chega de barulho, chega de paulada Quero ouvir a gaita chorar na madrugada Chega de barulho, chega de paulada Quero ouvir a gaita chorar na madrugada Chega de barulho, chega de paulada Quero ouvir a gaita chorar na madrugada E pra dançar e agastar o pé no chão Vai ter o toque e uma maneira pro povão Se o baile é bom e a morena tá me olhando Se a gaita chorar eu tô bebendo, tô gritando Chega de barulho, chega de paulada Quero ouvir a gaita chorar na madrugada Chega de barulho, chega de paulada Quero ouvir a gaita chorar na madrugada Mais um lá, nosso tagateiro quer fazer a mão Vamos deixar Um alguns dias atrás Estive no programa da Gilda Aqui na televisão Da TV Fatos, né? Da TV Fatos E agora, aqui na rádio Um privilégio pra nós sempre estar em microfones De emissoras que levam a notícia Que levam a boa música E a Fatos, com certeza, é assim E por isso que tá tendo toda essa audiência aí Obrigado a você, Darcy Simpatia da pessoa que és tu Uma pessoa franca, uma pessoa querida E é o que nós chegamos brincando com você já, né? Com certeza Tu começou a anotar o nome do Cristiano Eu falei, não, não, o Cristiano não... E esse vamos deixar sem prozear O Cristiano não dá Senão ele já rouba tudo As nossas namoradas aqui da cidade Não dá certo, Cristiano Vai deixar ele de moho Então deixa um abraço muito especial aqui dos guris da banda, né? O Cristiano e o... Eu tô igual o Teodoro Um abraço Teodoro do Sampaio Ele já falava pelos dois, né? Ele já falava pelos dois, né? Daí eu... Pois é, eu e o Sampaio estamos aqui na carreira Ele já falava pelos dois, né? Pelos dois, né? Então um abraço muito especial pra ti Vamos deixar uma música pro povo É um shot que eu tô lançando É no DVD da Xalana, né? Que é a Casa de Amigo, né? Muito bem, então Casa de Amigo E essa música eu dedico especialmente agora pra ti Muito obrigado Vamos que vamos, então Açaí dele Forte abraço, meu povo do Pinhão e de toda a região Casa de Amigo É o sucesso do São Oliveira aí Amigo velho, outro dia desses Fui no teu rancho e não te encontrei Por ser amigo e ser de confiança Dei um jeitinho na porta e entrei No interior da sua residência Alguns momentos passados lembrei Na esperança que logo voltasse Muita vontade de marrão tomei A meia-tarde me bateu a fome Fui na cozinha olhar as panelas Achei arroz na caçarola preta E no forninho gassoni e costela Misturei tudo numa frigideira E no fogão eu avivei a brasa A impressão que eu tive nesta hora Foi de estar na minha própria casa E esse amigo que eu falo é um amigo Desses amigos que bem poucos tem Na casa dele eu me sinto em casa E a minha casa é dele também Onde ela chora? Mais do que de uma nova compadre Embora ele não estando em casa Parcialmente matei a saudade Revendo quadros e fotografias Que comprovavam a nossa amizade Na minha saída escrevi um bilhete Bem curto e simples Mas que na verdade É um convite pra que ele venha Para provar da hospitalidade Se acaso o rancho vestireita pera Pode invadir e fazer o que eu fiz E se a bagunça for maior que a minha É a medida pra me ver feliz Nossa amizade não tem preconceito Não tem reservas e nem diferença Eu sou amigo para qualquer hora No imprevisto, na festa e na doença Esse amigo que eu falo é um amigo Desses amigos que bem poucos tem Na casa dele eu me sinto em casa E a minha casa é dele também Esse amigo que eu falo é um amigo Desses amigos que bem poucos tem Na casa dele eu me sinto em casa E a minha casa é dele também Amigos do Pião Vamos projecar pro Palo Gaudério Que a coisa vai ser boa por demais É hoje a noite moçada Um abraço Darcy, um abraço Amigos da Rádio Fatos É isso